Oi meu povo, hoje eu vou ensinar pra vocês como é que faz o waffle de pão de queijo Então vou mostrar pra vocês, são poucos ingredientes, não leva ovo nem leite Duas xícaras de tapioca, essa minha xícara tem 220 ml Duas xícaras de tapioca É bem simples, vai pouquíssimos ingredientes, vocês vão amar E fica com super gosto de pão de queijo, tá? A princípio, gente, eu vou colocar meia xícara de creme de leite Vou colocar meia xícara de creme de leite, tá? Mas depois eu acerto, depois eu acerto porque eu vou mostrar pra vocês o ponto exato da massa Colocando, né? Meia xícara de creme de leite a princípio, tá? A princípio Não leva ovo, não leva leite Agora eu tô botando sal Tô colocando sal E eu vou botar Queijo ralado, gente Queijo ralado é a gosto, tá? Eu boto bastante, porque é pra ficar com bastante gosto de queijo O pacotinho de 100 gramas, eu devo ter colocado o quê? Umas 60 gramas Tá? Eu devo ter colocado umas 60 gramas de queijo ralado Pra vocês terem mais ou menos uma noção da quantidade que eu botei Tá? Agora é só misturar Vocês vão ver que aí ele tá grosso A massa não pode ficar grossa assim Então o que eu vou fazer? Eu vou botar mais um pouquinho de creme de leite E vou mexer A massa, ela fica Cremosa, gente Igual Não vou dizer igual a massa de bolo Porque é uma massa diferente, né? Mas ela não fica nem líquida E nem grossa Eu vou mostrar pra vocês direitinho como é que fica Tá bom? Agora Eu vou colocar Fermento, gente Não pode deixar de colocar, né? Uma tampinha de fermento Fermento Comum Pra bolo Dá uma mexidinha E olha o ponto da massa Como é que fica Agora eu vou mostrar pra vocês Olha aí, gente Como é que fica a massa Tá vendo? Ela não fica líquida E também não fica dura Ela fica pastosa Ela fica uma massa pastosa Tá? Agora vamos lá Vou pra Joaninha Pra quem não sabe Joaninha é o nome que eu dei Pra minha maquininha De fazer waffles Que eu ganhei Eu sempre unto Sempre unto Tá vendo? Com margarina E aí eu coloco Uma colher da massa Uma colher e um pouquinho E deixo a Joaninha Fazer o trabalho dela Gente Nossa Foi o meu café da manhã Hoje É rapidinho De fazer Nossa Que maravilha Isso Façam Que vocês vão gostar Eu vivo Queimando Meu dedo Na Joaninha Vivo Queimando Meu dedo Na Joaninha É impressionante Ó O waffles Ele sai bem durinho Sai crocantinho Ele sai bem crocantinho Agora vamos pro próximo É delícia Gente Vocês vão gostar Se vocês quiserem Botar pedacinho De mussarela Pode Mas Vai correr o risco De colar ali No Na maquininha De fazer o waffles Né gente Ou quem faz Na frigideira Também Quem não tem Essa maquininha Gente Pode fazer Na frigideira Eu antes De ter Essa maquininha Eu fazia Muito na frigideira Olha aí Fica croc Croc Gente Você bate Você escuta O barulhinho Nó E olha aí O resultado final Gente Comi de lamber Os beiços Meu café da manhã Muito gostoso Façam Que vocês vão gostar Vocês não vão se arrepender Muito bom Waffles De pão de queijo Uma delícia